bom vamos lá pessoal espero que todos estejam me ouvindo bem tá eu vou vou tentar usar aqui algumas dinâmicas aqui da ferramenta que a gente tem para obter alguns feedback de vocês e saber se a gente está é se você está me ouvindo bem ou se eu preciso fazer aqui alguma alteração só um momento pessoal beleza pessoal voltando vamos começar então eu queria que quem quem está me ouvindo bem por favor desse um joinha ali apertar se o polegar para cima tô vendo então aí tem umas beleza tá se quiserem que a gente faça faça alguma alteração aqui quiser mandar um recado eu vou tentando acompanhar e no chat do lado não sei quanto eu vou conseguir prestar atenção nisso mas bom vamos lá então perfeito então então vamos vamos seguindo pessoal então meu nome é joão ricardo tá já vou me apresentar hoje a gente vai conversar sobre como deixar o seu e-commerce mais confortável para comprar só um minutinho bom vamos lá pessoal desculpa aí que tive que interromper se porventura bater na sala aqui eu tiver que fechar o microfone para responder alguém aqui às vezes eu vou fazer mas vai ser bem rapidinho é então qual que vai ser o nosso assunto de hoje tá então ali como o título diz como deixar seu consumidor mais confortável para comprar no seu e-commerce é um desafio diário né então é confortável aí eu coloquei no título é mais no sentido de confiante é de sentir realmente credibilidade na na página de vocês tá eu vou vamos colocar aqui então a agenda do que a gente vai falar eu separei no início então ali com um contexto vou explicar ali o que que a gente vai conversar hoje e como esse no brasil alguns números alguns fatos aí pra gente se atentar e daí depois eu coloquei elenquei dez dicas para dar mais credibilidade ao seu e-commerce então são dez na verdade dez tarefinhas vamos dizer assim ou sugestões que eu que a gente identifica hoje no mercado que de fato uma vez implementadas no seu no seu site vão melhorar então a confiança credibilidade dele para o consumidor e em consequência melhorar lá a sua conversão de vendas e no final do mês é ajudar no faturamento tá e aí depois então com relação a dúvidas é importante a gente deixar claro aqui que eu vou vou não vou conseguir acompanhar a medida que eu for explicando mas aí o pessoal vai colocando as dúvidas ou no chat ou no ou ali no lado ali onde onde normalmente tem uma pergunta né o símbolo de pergunta tá e aí depois eu vou acessar esse tipo de vou acessar esse tipo de pergunta no final para responder então vamos lá bom como eu falei meu nome é joão eu atualmente sou gerente comercial da site blindado sou na verdade engenheiro de produção né de formação é estudei estudei na verdade na universidade federal santa tarina lá fiz alguns estágios fui para a alemanha é fiz uma especialização em administração já saindo um pouco da engenharia depois passei por uma consultoria algumas outras empresas é e aí no ano passado já mais ou menos um ano e pouco atrás eu me envolvi com a arpex e e aí então com o site blindado tá que são empresas vinculadas então eu mais ou menos tenho um ano ano e pouco de atuação muito forte no mercado de e-commerce em algumas áreas diferentes e já um bom tempo no comercial eu queria perguntar o seguinte antes então pessoal quem puder então é me responder e coloquem de um joinha aquelas pessoas que hoje em dia já trabalham com o e-commerce ou tem o e-commerce ou trabalham na gestão de e-commerce tá bom é bom então assim só para ter uma noção tem gente que tá inteirada no assunto já e tem gente que eu vou vou tentar dar uma introduzida um pouco mais forte tá é bom cenário econômico 2015 vocês estão todo mundo tá careca de saber que não é um ano tão bom tá é isso é evidente aí por os indicadores econômicos só que o otimismo tem tomar a ideia que realmente começa a melhorar é nesse segundo semestre né e e aí vem algo em especial para o nosso setor né que é o setor de e-commerce que é um setor que a gente convive com um privilégio vamos dizer assim frente obviamente indústria ao varejo físico que é uma seara que realmente tem crescido bem bem acima do mercado nos últimos anos a gente vê 20 25 30 então a ideia é que realmente a gente esteja no começo dessa onda que que vai ser o e-commerce no Brasil e mesmo então agora em tempo de de crise é de dificuldades econômicas a gente provavelmente esse ano vai conviver aí com cerca de 15 por cento 16 por cento do aumento do mercado do faturamento do mercado de e-commerce no Brasil esse ano tá então a gente vê um crescimento acelerado tá hábitos de consumo que que a gente entende que o pessoal tem conversado sobre isso e que favorecem nosso cenário de e-commerce então é a internet ela é muito vista pelo brasileiro como uma alternativa para comprar produtos por preços menores né facilidade de comparação entre lojas diferentes facilidade de pesquisa de produtos é muito facilmente você vai lá pesquisa em algum outro concorrente abre 10 abas de sites de um mesmo produto e eu então comparador de preço enfim alternativos e você consegue pagar na maioria das vezes menos do que do que hoje em dia você pagaria numa loja física tá então é algo que a gente vê com bons olhos para o pessoal que está entrando que está tudo no e-commerce então ainda vem essa questão da dificuldade de deslocamento nos grandes centros na dado que hoje a maior parte da população economicamente ativa e e os consumidores de e-commerce e potenciais consumidores tão nos grandes centros aí são paulo rio de janeiro enfim é a gente também tem essa essa facilidade da comodidade para esse tipo de público que muitas vezes prefere comprar na internet ainda economizar dinheiro do que e até uma um shopping ou pegar um vai pegar um trânsito estacionamento esse tipo de coisa e a popularização dos smartphones então a gente vê cada vez de forma mais acelerada o crescimento da participação mobile dentro do do faturamento de e-commerce e essa popularização então hoje a maioria das pessoas têm de fato um smartphone ou então tá pagando lá o as parcelas para ter um e todo mundo conecta com a internet às vezes um 3g meio ruim às vezes no wi-fi e e isso deve também acelerar bastante o hábito de consumo do consumidor brasileiro no e-commerce e também frente a isso frente ao consumidor também existe a evolução do dos dos sites de e-commerce e das empresas que prestam serviço a isso então se você fosse ver há 10 15 anos atrás eram muito poucas as alternativas que você tinha como empresário como um empreendedor como vocês de achar uma empresa uma boa plataforma de comércio uma boa empresa de pagamentos uma boa empresa de segurança é esse tipo de coisa então o uso a infraestrutura o suporte para esse crescimento tem evoluído tá então a gente a gente é esse que é o contexto que a gente gostaria de colocar agora no início tá hoje em dia então o mercado de e-commerce no brasil é interessante a gente pensar em dois números que vou falar primeiro 120 milhões de internautas é o que a gente possui no brasil segundo dados da nielsen divulgadas aí se não me engano no final do ano passado tá então 120 milhões de internautas a gente tem uma população de quase 200 milhões é é um número grande porém provavelmente também vai crescer e tem um segundo número que a gente vê tá que esse é o número do lado do ebit que diz que no ano passado o cerca de 51 milhões de e consumidores é fizeram fizeram compras né consumiram algum tipo de produto na no e-commerce brasileiro então a gente vê um gap de cerca aí de de 70 milhões de consumidores em potencial para nos próximos anos é estarem adicionando então aí valor ao ao nosso mercado 70 milhões isso que provavelmente é esse 50 70 milhões desculpa provavelmente 50 milhões que compraram compraram uma parcela muito pequena do que de fato eles eles fazem compras no varejo físico em outros canais uma parcela muito pequena foi o e-commerce então são duas tendências tanto e 70 milhões de consumidores entrarem para de fato começar a confiar e comprar na internet quanto a 50 milhões terem mais assíduos e mais frequentes nas compras na internet tá vamos lá dado isso é só voltando aqui um pouco antes é esse então é um gap grande que a gente vê hoje no mercado 70 milhões e é né algumas das razões que a gente tem visto e eu vou mostrar mais para frente alguns dados é pelas quais essas pessoas ainda não compram no e-commerce no brasil são inseguranças medo de alguns medos que eu vou entrar em detalhes e e aí pessoal cai rapidinho aqui é já voltei se isso acontecer de novo provavelmente vai demorar alguns segundos e eu já volto tá é um problema no browser aqui e a gente vai tocando beleza pessoal tá ouvindo ok querem querem apertar ali o jóia por favor quem tá ouvindo tá ouvindo eu vou acompanhando aqui em cima para saber se a gente tem um pessoal que não tá ouvindo bom beleza vamos lá então o meu e-mail tá ouvindo fechado seguindo aqui o bar que que a gente vê hoje dado esse dado esse contexto que que a gente vê hoje de noticiário então que faz com que ainda muita gente desconfia de e-commerce Por exemplo, fraudes virtuais crescem 500% em um ano no Brasil. Ao mesmo tempo que a gente, empreendedores, empresas de soluções de e-commerce, tem prestado mais atenção nesse crescimento e focado esforços em evoluir e ter um resultado melhor, também, obviamente, as pessoas má-intencionadas, por exemplo, hackers, grupos de crime organizado na internet hoje, que no Brasil, há um tempo atrás, até eram muito incipientes, estavam muito no início, hoje em dia já tem crescido, obviamente, o olho nesse mercado que cresce 25% ao ano. Então, a gente vê aí algumas notícias destaques de fraudes que estão crescendo no e-commerce, empresas grandes, e-bay foi invadido por hackers desde que fez os usuários mudarem a senha, são todas notícias que acabam deixando o consumidor, que já era um pouco, já não confiava, não tinha tanta facilidade para confiar na internet, acaba convivendo com esse tipo de notícia e aí fica um pouco mais difícil. E os hackers têm se tornado cada vez mais profissionais e a atuação que nos Estados Unidos, fora do Brasil, era sempre muito assertivo, vamos dizer assim, eles realmente conseguiam grandes ataques, no Brasil isso tem aumentado também. Queria deixar claro que as 10 dicas que eu vou dar, elas têm a ver com segurança, mas a maioria delas é de muito fácil implementação, são coisas bem lógicas, que vocês vão concordar comigo. Então, esse é o contexto, esse é o contexto, cada vez mais pessoas mal intencionadas, com o interesse de obter um retorno fácil na internet, têm se envolvido e explorando as vulnerabilidades, explorando as fraquezas do empresário do e-commerce brasileiro. Bom, beleza, só deixando claro aqui, estou vendo que apareceu uma pergunta, quando as perguntas aqui vocês podem ir colocando, e aí eu vou responder no final, para não perder aquele engenho raciocínio e não chegar no ponto. Bom, então quais são os principais, os estudos têm apontado para cinco principais fatores que acabam causando a desconfiança do consumidor, e aí que seriam barreiras para ele hoje entrar como um consumidor do site de vocês. Quais são eles? Primeiro, medo de o produto não chegar. Isso é muito claro do consumidor brasileiro, que ele, às vezes, obviamente vai ter medo que seja um site fraude, um site que não entrega, medo de sofrer uma fraude, então entrar num site, como eu falei, um site fraude, ou então pagar um boleto que não seja o boleto lá do site que ele consumiu. Vou entrar mais detalhes depois. Medo do cartão ser clonado, ter os dados roubados, isso obviamente. Ninguém vai colocar os dados em algum lugar que ele ache que vai ser roubado, tá? E aí todo mundo, não sei se alguém já teve o cartão clonado, teve problemas com isso, sabe muito bem que dá uma dor de cabeça danada para ir lá no banco, cancelar, ir atrás e, às vezes, isso até acaba causando aí prejuízos financeiros para vocês. Necessidade de ver o produto, então, realmente a questão de você tocar, ver, vestir, experimentar, esse tipo de coisa também varia muito, modifica muito do setor para setor. E aí não querer pagar o frete, tá? Esses são alguns motivos ainda de, de, são barreiras para hoje a gente ter aqueles 70 milhões que ainda não consomem, e os 50 milhões que consomem, entre aspas, pouco, tá? Vamos lá. Então, 10 dicas para trazer mais credibilidade para o seu e-commerce, desde as mais básicas até algumas um pouco mais elaboradas, tá? Vamos lá. Primeira dica, qual que é? Dados da empresa. Então, vocês estão vendo aí a página, o rodapé, na verdade, da página das americanas.com, tá? Tem ali uma série de informações, e aí eu vou destacar, ali embaixo, o que está ali, agora apareceu um quadradinho preto, o que que, não sei se o pessoal está conseguindo enxergar bem, mas quais são as informações que estão ali, tá? CNPJ, razão social, endereço, informação para atendimento. Por que que a Americanas faz isso? Por que que esses players têm colocado essas informações hoje no site deles, lá no rodapé, tá? Isso, na verdade, é resultado da lei do e-commerce. Acho que muitos de vocês já ouviram falar, né? E aí a lei do e-commerce começou lá em 2013, com o intuito de tornar um pouco mais padrão, então, a atuação do site das lojas virtuais na internet, e favorecer o consumidor, tá? E também os lojistas que atuam de forma profissional, tá? E aí ele colocou ali, então, alguns quesitos. Então, as informações da loja, da empresa, tem que estar claras e visíveis. Então, lá no rodapé, você tem que ter, CNPJ tem que ter razão social, tá? Aí o detalhamento da lei, depois, se vocês quiserem, a gente pode bater um papo e eu mando para vocês, tá? E esse tipo de informação, por que que é importante? Porque o consumidor vê que, de fato, por trás daquele site, por trás daquela página, né? Tem uma empresa com uma razão social, com um CNPJ, se ele quiser, por ventura, né? Muitos consumidores hoje, como eu falei lá, desconfiam de alguns, né? Desconfiam de comprar na internet, Então, ele pode pegar o seu CNPJ, por exemplo, colocar na Receita Federal e verificar, enfim, a idoneidade da sua empresa, verificar se você tem um cadastro ativo lá ou não, tá? Então, esse tipo de consulta tem que ser viabilizado pelo logista no site, tá? Então, atendimento ágil e eficaz, a gente vai entrar em detalhes nisso depois, e aí direito de arrependimento, tá? Também é importante, a gente também vai falar depois de políticas de troca e devolução, tá? Então, essa é a primeira dica. Então, dados da empresa no rodapé vão trazer mais credibilidade, vão trazer aí uma conformidade também com a lei do e-commerce, que, de forma geral, torna o site mais próximo do consumidor, tá? Vamos em frente. Bom, o segundo aspecto, então. Segundo aspecto, telefone visível e em destaque. O que eu quero dizer com isso? Então, tem muitos sites que você entra na internet, que não tem o telefone, o pessoal não quer ter esse contato direto com o consumidor, e acaba deixando isso ou não coloca, ou acaba deixando de forma muito difícil de acessar. Página do Americanas.com de novo. Como é que eles fazem? Então, eles colocam ali em destaque, já seguindo também ali a primeira dica da conformidade com a lei do e-commerce, ó, compre pelo telefone, enfim, atendimento pelo telefone. E colocam no telefone, claro, que o pessoal consegue, né, que o consumidor final consegue, pô, tem algum problema, vou aqui ligar e perguntar, tentar falar com uma pessoa. Tem muitas coisas que você acaba não conseguindo resolver, ou que as pessoas têm muita dificuldade, realmente, pessoas, às vezes, de mais idade, ou que não estão acostumadas a comprar na internet, têm muita dificuldade de consultar um FAQ, ou esse tipo de... ou então consultar um chat online. Então, a consulta por telefone no Brasil é realmente muito indicada por questões culturais, realmente. Isso torna o consumidor também mais confiante de que ele pode ir atrás desse site, caso ele tenha algum problema. Acho que vale muito a pena isso, apesar de que, obviamente, você vai ter que ter algum trabalho para atender o telefone e ajudar os consumidores, isso, no final, gera resultados para você, em termos de credibilidade, confiança e aumento de vendas. Aqui é a página do Submarino. Então, lá em cima, vocês estão vendo ali, tem o telefone deles, 24 horas. Ligue. Aí está o número. Então, eles também avisam qual que é o período que o telefone vai estar disponível para o consumidor final ligar e ser atendido, ter um atendimento. Então, isso também é importante. Ali, coloquei três dicas fundamentais. Um, é importante atender o telefone. Isso é engraçado, né? Acho que é um requisito mínimo, mas tem muita gente que você liga para o site e aí liga uma, duas, três vezes, ninguém atende. Você imagina se é um cara que quer comprar, aí nesse caso, por exemplo, uma lavadora de R$ 1.079 no seu site, que não é americano, que não é um submarino, é um site menor, e aí você, porra, faz uma diferença, obviamente, para você terras da venda ou não. E aí você não atende o telefone. Então, o segundo item ali, caso possua horário de atendimento para o consumidor final, deixar claro, vai ser das 9 às 18, vai ser das, enfim, das 8 às 19, das 8 às 20 horas, hoje que é o horário útil, estendido, que muita gente tem utilizado, é indicado que você, então, coloque qualquer horário que o consumidor te encontra de forma fácil pelo telefone que você indica no seu site. E aí, atender o telefone em um local adequado. Acho que, como o e-commerce é diferente de uma loja física, muitas vezes, tem empresários que trabalham em casa, trabalham em algum lugar, que não seja no escritório, e aí você liga para um site, daí no site você, enfim, ouve o pessoal, o pessoal atende o telefone, às vezes também sem nenhum padrão, não atende, enfim, site, João, boa tarde, a gente possa ajudar, atende, alô, e aí isso acaba passando uma impressão realmente de falta de profissionalismo e por falta do site. E aí, obviamente, a credibilidade de você ir lá e pedir para o cara colocar os dados de cardano no seu site fica abalada. Segunda dica, vamos lá, terceiro item. Aqueles que aqui, tem alguém aqui que tem loja física, além do e-commerce, pode dar um joinha aí para eu analisar. E quem não tiver, quiser dar o negativo ali também. Bom, nesse caso, então é o seguinte, eu coloquei então, referência às lojas físicas. Quem tiver loja física, é bacana que coloque então em algum espaço do site, enfim, conheça nossas lojas físicas, e daí você coloca uma foto da loja física. uma foto que mostra para o consumidor que você faz essa conexão com a realidade que de fato ele consegue chegar lá numa loja se ele quiser, coloca o endereço, se ele quiser conversar contigo. Enfim, está em São Paulo, quer ir lá e aí você tem mais credibilidade. Coloquei ali, colocar o endereço das lojas físicas, compatibilidade com o correio, correios e Google. Isso é importante porque às vezes você coloca, vamos supor que você tenha um endereço só. Se você não tem loja física, não se preocupa, isso aqui é só uma dica para quem tem, tá? Aí eu já vou falar mais assuntos, então, mais itens. Então, compatibilidade com o correio, isso que é importante, se o seu site está dizendo que você tem uma loja física e você coloca o endereço lá, só que no correio, enfim, nos correios, então você coloca lá o CEP e daí vai para um outro endereço. Aí você coloca no Google e aí tem um outro endereço vinculado lá à conta do Google que você tem na sua loja, no buscador. Então, realmente aí o consumidor de fato vai desconfiar, vai achar que pode ser algum tipo de fraude e normalmente os fraudadores utilizam esse tipo de técnica, né? Podem até colocar a foto de uma loja física, um endereço e aí quando você vai fazer uma verificação você vê que não existe, que é um outro lugar, é uma empresa de outra pessoa, tá? Então, dê o máximo de informações possíveis para que o consumidor ache a sua empresa. É como eu coloquei lá endereço, foto, telefone, e-mail, é sempre legal ter um e-mail atendimento, enfim, contato, arroba o seu site ponto com o BR e não alguma coisa como João, loja do João, arroba de e-mail, roba o Hotmail, tá? e aí se possível tem uma ideia legal que muitos sites fora do Brasil têm utilizado que é, enfim, coloca lá uma foto da sua loja e da sua equipe ou da sua, enfim, da sua equipe na frente da sua loja, tipo de coisa. Isso aproxima o consumidor, diferencia um pouco o seu site e te torna um pouco mais, um pouco mais próximo dele, um pouco, vamos lá, descolado talvez. Vamos lá, próximo item, pessoal, quarto, certificado digital SSL, tá? O que é isso? Parece complicado, né? Certificado digital SSL, qual que é a função desse certificado? Vamos imaginar, então, o seu site tem o seu e-commerce tem o seu site e tem o servidor que é o computador que é responsável por hospedar o seu site, fazer ele rodar e armazenar todos os bancos de dados que você coloca lá, tá? Então, todo o dado que o seu consumidor inserir lá, seja ele um cadastro, um formulário, um pagamento, um formulário de pagamento, esses dados, assim que o consumidor apertar enviar, esse dado ele vai ser, na verdade, enviado até o seu servidor. E quando você tem um certificado digital SSL, o dado ele é enviado de forma criptografada. O que é isso? De forma embaralhada que um hacker não conseguiria interceptar e ter acesso. então é importante que ele esteja sempre presente na barra de endereços. Se quiser entrar em mais detalhes depois, a gente bate um papo. O terceiro item, então, ele é um pré-requisito de segurança para você se afiliar, por exemplo, a uma adquirente de cartão de crédito, que é, por exemplo, a Cielo, a Estônia, a Redcar, a Elavon, o GetNet. Essas empresas, elas, por trabalharem com patamares muito elevados de segurança, elas requisitam isso de, no mínimo, o parceiro delas que faz transação online tenha o certificado digital SSL para criptografar informações entre site e servidor. E o certificado também, quando lá o robozinho do Google entra e faz a análise no seu site para fazer a indexação e aí te posicionar lá na busca, quando você tem certificado digital, ele também vai te dar alguns pontinhos a mais no ranking e vai te favorecer no quesito do posicionamento do Google, isso daí é Google, buscadores, em geral. Aí ali do lado, enfim, depois eu falo, mas tem lá TrustSign, SSL Blindado, que são marcas do grupo. Certificado Digital SSL, aqui vocês estão vendo então a página da Submarino Viagens. Submarino Viagens tem lá em cima, antes do domínio do site, tem um HTTPS, dois pontos barra barra e um cadeadinho verde. Esse é o Google Chrome, o navegador, então nesse navegador ele fica verde ali. E qual a intenção? Então o consumidor sabe que quando ele verifica aquele cadeado no site, ele sabe que a conexão entre site e servidor, ele sabe que a informação dele no geral está segura. Então isso é importantíssimo, certificado digital SSL. Uma segunda opção de certificado digital, SSL e EV. O que quer dizer isso? Então ele, em termos de criptografia, ele tem a mesma função, ele vai embaralhar as informações que saem do seu site como do servidor. as diferenças dele. Em vez de ter só lá um cadeadinho verde e o HTTPS, ele vai exibir a razão social da empresa em verde. Eu vou mostrar um exemplo. Ele tem uma alusão muito forte, na verdade começou assim, aos certificados utilizados pelos internet banking no Brasil. Então há muitos anos atrás, os bancos viram o quê? Que o ganho operacional em termos de economia que eles teriam, se a maior parte dos consumidores dele, ou muitos consumidores dele, passassem a não mais frequentar tanto as agências e passassem então a ir no internet banking fazer as transações, fazer as movimentações deles, e isso traria muito benefício em termos de custos operacionais para eles. Então o que eles fizeram? Começaram a investir muito mais forte no internet banking, só que internet banking é difícil. Se ninguém confia em comprar na internet, como é que as pessoas vão confiar em fazer movimentações da conta delas? Vai que um hacker entra na conta e começa a fazer movimentações por ali. Então eles investiram muito dinheiro no Brasil em transmitir que o internet banking, que a internet seria um ambiente seguro para fazer esse tipo de movimentação financeira. Isso nos favorece hoje em dia, porque vocês lojistas também têm essa, hoje convivem com essa porta de entrada lá alguns anos atrás que os bancos fizeram e aí com muito capital investiram em marketing e aí conseguiram então transmitir essa maior credibilidade para o ambiente de internet, favorecendo então o e-commerce também. E aí eles são certificados utilizados pelo e-commerce, vocês vão ver. O certificado de internet SSLV evita páginas fraude, o que é isso? Vamos lá, em termos de validação, em termos lá da parte técnica do certificado, o SSL, que é aquele que eu mostrei antes, ele deixa só o cadeadinho verde e o HTTPS. Ele faz o que? Ele criptografa as informações do site e ele garante que o dono do site é o dono do domínio. Então ele garante que o dono do site é o dono do domínio. Já o SSL EV, ele garante, pelo fato de ele exibir a barra verde e a razão social, ele garante não só que por trás daquele do dono do site, garante não só que aquela pessoa é dona do site, mas que também por trás disso existe uma empresa com aquela razão social ali delimitada na barra verde e que tem um cadastro na receita que tem a sua situação idônea junto aos órgãos do governo. Então, é um certificado que evita páginas fraude. Por quê? Porque um hacker, isso é interessante, um hacker, ele pode até ter um certificado digital SSL e fazer a criptografia das informações lá e ter aquele cadeadinho. ele garante que ele é dono do domínio. Se eu tenho o meu site fraude, lojadojoão.com.br, compro um certificado digital SSL de alguém aí na internet, coloco lá na minha barra de endereço e eu tenho as informações criptografadas. Mas, um SSLV eu não consigo, porque eu tenho que ter um CNPJ por trás e nenhum hacker vai ter uma empresa um CNPJ atrelado a isso. então, o SSLV evita que um site consiga ter uma página fraude. Por que evita uma página fraude, uma página cópia? Porque, por exemplo, deixa eu mostrar aqui, acho que no próximo slide tem um exemplo. Aqui, Bom, esse aqui é o site da Degra São Paulo, mais um cliente nosso também. Degra São Paulo está mostrando ali, em verde, tem a razão social deles, a Degra São Paulo SA e depois o domínio. Vou colocar aqui o destaque. Então, aí está a diferença. Se eu, por exemplo, fizer um site fraude chamado Drugaria São Paulo .com.br e fizer a mesma página, os hackers fazem isso, eles copiam o site e fica exatamente com a mesma cara da Degra São Paulo. Colocar Drugaria São Paulo .com.br e muitos consumidores vão acabar não vendo, que tem um S e a mais. Só que o consumidor que conhece ali o site do Degra São Paulo e às vezes vai entrar e vai ver que o Degra São Paulo tem uma barrinha verde, só que aquele outro, aquele São Paulo lá não tem. Então, ele passa a desconfiar disso. Exatamente por isso que os Internet Banking também utilizavam, além de passar a credibilidade maior com a barrinha verde, a razão social, utilizavam lá o SSLV e utilizam até hoje. Então, é isso. Perguntas a gente vai falar no final. A pergunta aqui, vamos lá. Eu fazendo uma pergunta que alguns de vocês talvez tenham. E se o meu e-commerce não tiver certificado de tal SSL, posso vender mesmo assim? A resposta é que você pode, mas vamos lá. O que acontece? O navegador do site, o navegador que está lá no computador do seu consumidor, ele vai identificar que o seu site é um site que faz transações e que não tem um certificado de tal SSL. Então, ele vai colocar esse site numa lista de sites não confiáveis e ele coloca ali, por exemplo, são dois tipos de aviso, se não me engano da direita é do Internet Explorer e da esquerda acho que é do Mozilla. Ele coloca ali, o certificado de segurança do site não é confiável. Aí o consumidor tem que colocar continuar mesmo assim. Você imagina o número de consumidores que de fato não confiando, não conhecendo o seu site de forma nenhuma iriam entrar aqui e colocar os dados e finalizar uma compra. E aí eu perguntei aqui para vocês se vocês comprariam nesse site. Alguém compraria? Dá joia aí. Se não, dá o desjoia lá para quem não compraria. Aposto que não. Eu não compraria. Então, vamos lá. Próximo item. Políticas de privacidade e segurança e troca e devolução. O que é isso? Então, é importante que você tenha algum espaço do seu site lá, política de privacidade e segurança. que você coloque para o consumidor de forma muito clara, quais que são, qual o comportamento, qual a sua metodologia, qual é a sua... De que forma você trata os dados que ele disponibiliza para você para fazer as compras no seu canal. e aí é importante que você coloque... Eu vou colocar um exemplo aqui depois de como escrever essa parte de privacidade e segurança, mas eu não vou entender tantos detalhes agora. E troca e devolução. Por que que troca e devolução? Também é importante que lá... Lembram da lei de e-commerce? Um dos fatores era possibilitar o arrependimento. Você dá o direito do consumidor de ele pedir... De ele pedir o... Enfim, de ele cancelar a compra e tal. E aí, nesse caso, você tem que ter já clara uma política de troca e devolução. E aí... Pessoal, desculpa, caí, mas já estou de volta. Vamos lá. O brasileiro não desiste nunca, não vamos... Não vamos desistir. Vamos até o fim. O negócio é o seguinte, então, estão vendo aí essa página do Submarino. Ali, um dos campos é a política de privacidade e o outro troca e devoluções. Em algum lugar do seu site, você tem que colocar isso para o consumidor. aí aqui tem um exemplo do Submarino, tá? Ele coloca que ele tem o certificado digital SSL, que as informações são criptografadas no trânsito entre site e servidor e... E aí... E também lá no ponto de vista do políticas de troca e devolução, é importante deixar claro. Não vou entrar tanto em detalhes aqui, aí mais para frente, pessoal, vocês vão ter o meu contato, a gente bate um papo, o site blindado até consegue ajudar vocês a escrever essa parte, tá? Mas é importante que vocês tenham ou comecem a pensar em como formular isso para o site de vocês, tá? Sexta dica, não caia na blacklist. Isso é importantíssimo, tá? O que é blacklist? Blacklist, então, é a lista negra que os buscadores utilizam para evitar que o consumidor, o usuário da busca do Google, do Bing, do Yahoo, não visite sites que estão contaminados. o que é isso? Então, o primeiro item ali é a presença de código malicioso, no malware, esse é o nome de um código malicioso, uma espécie de vírus de site, que pode contaminar o computador do usuário, tá? E aí o Google não tolera esse tipo de falha, porque ele entende que não é entregar uma boa experiência para o consumidor, do buscador dele, é que ele entre lá e tenha uma, e tenha uma, o seu computador contaminado, por exemplo. Além dos buscadores comparadores de preço e browsers também utilizam isso. E esse malware, o que é? Então, ele pode estar em um pedaço de um código que um, que o, que algum programador, algum desenvolvedor do site copiou, colocou em algum lugar ou pegou na internet, colocou no seu site, pode estar em uma imagem, pode estar em uma série de itens que hoje estão espalhados na internet e que você nunca sabe. Você coloca ali alguns itens no seu site, daí, quando vai ver, apita lá o antivírus do seu consumidor, ou então, o seu site acaba caindo numa blacklist, o que é muito ruim, porque você não vai estar mais nas buscas, blacklist quer dizer que some do seu site, o seu site some da busca. O que que, como é que funciona? Então, ali ó, tá vendo, deu, em inglês ali, o website contém malware, então, o Google, né, tá mostrando, no caso o Google Chrome, tá mostrando que não é indicado que o consumidor entre nesse site, porque ele pode ser contaminado, e aí acabou entrando pra blacklist. como é que você evita cair numa blacklist? Então, você precisa aí de uma solução anti-malware, tá, o site blindado tem uma, você encontra algumas outras no mercado também, e aí, como é que funciona? Então, essa blindagem anti-malware, o que que ela vai fazer? Ela vai varrer o seu site, fazer varreduras a cada, mais ou menos, quatro horas, com o intuito de mapear aonde você tem algum, algum, algum tipo de malware, tá, e aí, com isso, a gente, então, cada quatro horas que o, a varredura acontecer, né, você obtém, então, um relatório que diz, tem malware ou não tem malware, e se tem malware, aonde que esse, aonde que esse malware está, e aí, no caso, se for uma imagem, você vai apagar, se for um pedaço de código, você vai pedir lá para o seu programador fazer a alteração, tá, e, e aí, como consequência, no caso do anti-malware do site blindado, você exibe aquele selo ali, azul, que também, traz uma maior credibilidade para o seu, para o seu site, tá, próximo item, vamos lá, seja asseado, seja cuidadoso, organizado, atento ao seu, reclame aqui, por que isso? Então, eu coloquei ali, uma frase, então, consumidor insatisfeito não volta lá, não volta a loja, e conta muitos outros, hoje, a possibilidade de interação entre os consumidores na internet, é gigantesca, vocês sabem disso, e, qualquer notícia, que acontece aí, nas redes sociais, pode se alastrar aí, para a TV, enfim, e, e aí, a gente vê as marcas cada vez mais preocupadas com esse assunto, é, do consumidor, exatamente, não, 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 não falar coisas negativas, ou então, é, não, não manchar a marca da empresa na internet, e aí, muito, ainda mais, né, para empresas que, para sites de empreendedores que não são ainda tão conhecidos, então, uma experiência negativa de um consumidor pode te dar bastante dor de cabeça, e aí, você vai precisar ser assertivo, e ser, é, efetivo lá, no tratamento disso, no reclame aqui, tá, é, responder, enfim, atender lá o consumidor, tá, é, se, e aí, eu coloquei aqui, então, se a página do seu site estiver repleta de reclamações, simplesmente, você terá uma conversão de, maior que 1% no, no e-commerce, é, se você for ver, a maior parte dos fraudadores na internet hoje, tem, é, uma série de reclamações, no reclamo aqui, daí, ninguém responde, e aí, fica muito claro, para o consumidor final, é evidente, que aquilo é um, um site golpe, né, então, é, não, não, não permita que isso aconteça com o site de vocês, tá, é, 1% de, 1% de conversão, é, é, muito, muito baixo, né, hoje, na verdade, a média do, na verdade, abaixo de 1% se torna insatisfatório, 1.7% é a média do Brasil, hoje, claro que isso vai variar muito com o tipo de nicho, com o site, tá, mas 1.7% é, uma média, um objetivo bom, é, e aí, mas ainda assim, a gente olhando, por exemplo, nos Estados Unidos, a gente vê que a gente tem um caminho ainda muito grande a percorrer, é, por exemplo, a média 3.4% de, de conversão no site, tá, no e-commerce, então, é, ainda é bastante, é longo o caminho que a gente tem que chegar, tem que, tem que percorrer, é, e, e, e aí, eu coloquei aqui como dica também interessante, é sempre avalie um fornecedor pelo Reclama Aqui, então, se você não quer, se o consumidor, ele vai te, vai buscar referências suas lá no Reclama Aqui, é, e aí vai te questionar, você, é interessante também que você verifique quem são os seus parceiros, é, e se você quer uma empresa que tem, enfim, reclamações lá no, tem, é, problemas lá no Reclama Aqui ou não, acho que, é, isso é importante você cuidar também, tá, vamos em frente, é, um item muito interessante, que tem aparecido mais ultimamente, é, é a questão de reviews, né, é, opiniões, vamos lá, de consumidores finais, isso é muito legal, porque é algo que aproxima, o site do consumidor e, e torna algo, e torna o site um pouco mais imparcial, vamos dizer assim, por quê? Porque, por exemplo, esse aqui é o, esse aqui é o site da Zapos, tá, e, se não me engano, essa é até a página principal do site, eles tem lá, a página lá, o banner, tem os produtos principais, daí, antes de chegar no rodapé, tem algumas opiniões, e, e, aí, obviamente, nas páginas de produtos, opiniões definidas para aqueles produtos, né, direcionadas para aqueles produtos, e, e, e aí, esse review, essa opinião, de um outro consumidor, ah, esse tênis ficou apertado em mim, esse tênis eu não gostei, eu precisei comprar, é, um outro tipo de produto, esse tipo de coisa, dá uma assessoria, e um direcionamento para o consumidor, é, de como ele vai comprar, isso vai te ajudar, a, a ter também um consumidor que vai fazer uma compra correta, que ele vai gostar da experiência de comprar no seu site, tá, é mais uma referência, que você, é, faz uma conexão aí entre o consumidor e a, e a, o mundo real, realidade, outros consumidores, esse tipo de coisa, tá, é, e aí é legal que não, questão de reviews, você não tenha lá, vamos dizer, 200, 200 reviews, e tenha, por exemplo, todos são positivos elogiando muito, isso vai dar uma, né, vai dar uma, uma impressão de que você faz um filtro, é, um filtro aí da sua, das suas opiniões, então, é, isso não é legal, acho que o bacana de você trabalhar com reviews, a gente vê fora, o pessoal que trabalha bastante, é, sempre pensa aí na questão de, de, credibilidade, de, realmente sinceridade nas opiniões do consumidor, tá, isso é um assunto legal também, vamos lá, próximo item, é, capriche na qualidade de fotos e descrição de produtos, isso, acho que é também fundamental, porque, os sites que, aí você tem que sempre ver os dois lados, tanto sites que, são fraudadores, quanto sites que, tem uma boa, um excelente desempenho, os maiores na internet, né, então, os fraudadores normalmente tem fotos de uma péssima qualidade, tem descrições fracas, é, tem informações pobres, pobres do produto, é, e aí você tem que se destacar, se diferenciar, é, dando essa atenção para o consumidor, e exibindo fotos e descrições, informações do produto, que, é, tangibilizem mais, é, o, realmente aquele produto, tá, isso vai ajudar também, a fazer o consumidor acreditar que, de fato, você é uma empresa, que está trabalhando com, com credibilidade, que, de fato, ele vai receber o produto dele, não vai ter nenhum problema com isso, é, tem aquele segundo assunto ali, né, o segundo tópico, que uma boa descrição também pode evitar uma compra errada, e aí já melhora até um outro aspecto, que é na, na logística reversa, né, é, então, você tem que ir lá, fazer a retirada de um produto na casa de um consumidor, é, não, obviamente isso vai te custar, e aí uma boa compra, né, uma compra correta, vamos dizer assim, do consumidor, ajuda ele, ajuda você a economizar na logística reversa, e ele ter uma boa experiência, e querer voltar a comprar no seu e-commerce. Utilize um zoom de boa qualidade para as imagens, vou mostrar um exemplo, ter uma descrição simples e mais detalhada. Então, a dica bacana, talvez seja legal, então, muitos sites de fora, e o pessoal tem falado que, é, se você encontrar um jeito fácil, e bem organizado do seu layout, de ter uma descrição simples em alguns tópicos, né, do, do produto, e daí depois uma mais detalhada, requisitos técnicos, é, outros tipos de informações, mas aí você também, tem tantas informações detalhadas, quanto informações mais práticas e simples, do consumidor, ver a foto, bater o olho, pensar no preço, avaliar, e aí ele já, já consegue ter uma análise mais, mais correta, tá. Então, é importantíssimo caprichar nesse tipo de detalhe, tá, é, aqui, tá o site, acho que se não me engano, americanas.com, tem ali em cima, é, não sei qual é esse produto, mas, ali em cima tem, então, um campo, é, de informações do produto, é, mais detalhadas, se não me engano, esse campo fica embaixo, tá, é, e o campo ali de, de informações mais, em tópicos, ele fica em cima, aí dêem uma olhada, entrem lá e verifiquem, mais, é, ficaria o produto, as informações mais, mais, é, em tópicos, depois as mais detalhadas lá embaixo, tá, é, dá trabalho, mas acho que vale a pena, e, e aí, enfim, a qualidade da foto também vai ser fundamental, até porque o fraudador não vai ficar tirando fotos, é, totalmente, né, de uma qualidade muito alta, tá, é, para todos os produtos, esse tipo de coisa, ou não vai conseguir na internet, fotos de todos os produtos, uma qualidade muito alta, né, é, e aqui tem esse, tem o zoom, né, que você consegue também, dar alguns aspectos de detalhes, aqui na textura, na aparência do produto, que, para muitos produtos faz uma diferença gigantesca, tá, é, vamos lá, passar para o próximo item, bom, o último, o último item, então, é a blindagem de sites, tá, acho que é um item bem interessante, eu vou dizer já quem que usa, como é que funciona, basicamente, e, e, é um item que traz muito, além de segurança, credibilidade com a exposição do selo, tá, a nível 1, já expliquei, que é o anti-malware, né, que a gente falou mais cedo, e aí tem as níveis 2 e 3, tá, é, entrando mais em detalhes, é, mas também sendo objetivo, nível 2, o que a gente faz no nível 2? A gente vai, é o site blindado, o que ele vai fazer? Vai, na verdade, realizar uma busca, toda semana, uma varredura, no seu site, no seu servidor, é, com o objetivo, de mapear quais são as falhas, as brechas de segurança, que o seu site, o seu servidor tenha, para que eventualmente, um hacker possa entrar lá no seu site, modificar um preço, é, teve uma fraude muito comum, que foi a fraude do boleto, empresas gigantes no Brasil, acabaram perdendo um bom dinheiro com isso, porque, é, o hacker, ele conseguia, alterar a numeração do boleto, e fazer com que aquele boleto, aquela numeração nova, fosse, direcionada, a, 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 a outra conta, a uma conta dele, e aí, obviamente, o, na verdade, era um, era um ataque que, o consumidor gerava o boleto, o boleto, sem o consumidor perceber, tinha uma mudança de, de numeração, o consumidor ia lá, imprimia, ou fazia pagamento, e, e aí, o site não recebia nenhuma notificação, o consumidor depois de um tempo, mandava e-mail, reclamava, o site falava, cara, não identifiquei nenhum pagamento, é, e aí, por trás disso, o hackers recebendo lá, o produto, o dinheiro, e, e o consumidor ficando, obviamente, puto lá com o seu site, que não tem esse tipo de, de segurança para ele, né, e uma experiência muito ruim. Então, é, como é que funciona? você faz, a, a blindagem vai analisar, é, vai analisar essas falhas, vai entregar relatórios toda semana, esses relatórios, o pessoal da, plataforma de vocês faz as alterações, ou o time técnico, desenvolvedor, e aí, depois vocês exibem o selo do site blindado, que é aquele que, que hoje está no, nem, quase, quase 15 ou 20 mil sites, tá, é, e aí, o nível 3, já é, eu, eu acho que, o pessoal que está conversando aqui comigo, não, não, não trabalha em nenhum e-commerce, que, que tenha aí, acima de um milhão de page views, tem alguém que trabalha em algum e-commerce, que tenha acima de um milhão de page views? Page views, vocês sabem, tem número de acessos, é, é, o número de acessos, né, visitantes que entraram no site, e page views são páginas que esses visitantes, é, consultaram, né, abriram, tá, a nível 3, ela tem um escopo de segurança muito mais completo, a gente vai ter, além da blindagem que eu expliquei, vai ter também, é, um, um, um pen test, né, um mini pen test, que é um teste de penetração com um consultor, de um consultor nosso, é, de segurança específico, né, especializado nisso, vai entrar na aplicação, e de modo, é, é, utilizando a lógica humana, ele vai buscar fazer as, é, os testes, é, que o nosso scan faz, mas é muito mais completo, tá, e, e aí também, obviamente, tem um, um, um valor de investimento bem mais alto, que só, que é mais indicado para esse tipo de e-commerce, e, que tem uma exposição muito maior, que tem uma necessidade de segurança na infraestrutura muito maior, né, é, vamos lá, hoje, então, a blindagem de sites, ela, né, então, a exibição do selo, a gente conseguiu medir o, o aumento, é, do, da conversão, é, que a exibição do selo gerava para sites, através de um teste, que durante 30 dias, a gente exibia o, o selo para a metade dos consumidores, para a metade dos consumidores, a gente não exibia, e para a metade que a gente exibiu, o selo, a gente conseguiu ver aumentos da conversão, aí, aí no slide, está uma, está um cenário bem otimista, mas, é, por exemplo, ali embaixo tem, ó, ponto frio, 5.2%, flores online, quase 10%, então, no cenário pessimista, a gente diz 4, 5%, até cerca de 12, 15%, tá, depende muito do teu nicho de mercado, do teu produto, do teu ticket médio, do teu tipo de consumidor, as vezes você tem um segmento aí, sei lá, por exemplo, de joias, é um segmento que, obviamente, você vai ter que ter uma credibilidade alta, para fazer, o consumidor entrar lá e gastar mil reais, dois mil reais, quinhentos reais no seu site, tá, de uma vez só, e, e aí, é um segmento que, normalmente, é muito beneficiado com a exibição desse selo, tá, é, suplementos, é um caso que você vê, a maior parte dos players, dos sites, tem o selo também, é, esse tipo de análise, dá para a gente bater papo mais para frente, tá, hoje, então, é, 24 dos 30 maiores e-commerce do Brasil, utilizam a blindagem, né, e o selo do site blindado, então, isso é muito bom, para os e-commerces também pequenos e médios, né, que vão conseguir exibir um selo, de segurança, e ter a sua segurança, né, trabalhada e garantida ali por um parceiro, que faz a segurança de extra, Ricardo da Elétrica, as Bahia, esse pessoal aí que a gente está exibindo, né, 24 dos 30 maiores, realmente, acho que, daqueles, vamos lá, no começo, quem lembra do começo da, da apresentação, 50 milhões de consumidores na, no e-commerce hoje, talvez os 50 milhões vejam o selo do site blindado, nesses 24 maiores, né, e-commerce, tá, então, acho que, é, realmente vai trazer uma marca de muita credibilidade para o site, é, do parceiro pequeno e médio, tá, é, bom, pessoal, acho que, estamos chegando no fim, tá, é, o, colocando aí, então, sumarizando, quais são as dicas que a gente, que a gente colocou para aumentar a credibilidade, então, um, dados cadastrais da loja, é, importantíssimo, é, telefone para contato, é, lugar visível, em destaque, referências da loja física, aqueles que tem, tá, e aí a compatibilidade lá com o Correios, Google, outras ferramentas de consulta, Guia Mais, esse tipo de coisa, certificado digital SSL, fundamental, tanto para garantir a proteção dos dados do seu consumidor, quanto para aumentar a credibilidade do seu site, tá, e atender, enfim, requisitos de adquirentes de cartão de crédito, de buscadores, é, é, e aí tem a opção do SSLV, lá na barrinha verde, tá, quinto item, política de privacidade, segurança e troca de evolução, isso daí é importante que vocês tenham, é, aí a forma como a gente vai escrever, dá para vocês tanto olharem alguns padrões, quanto, quanto a gente conversar mais para frente, tá, seis, não caiu na blacklist, caiu na blacklist, não tem mais acesso, não tem mais acesso, não tem mais venda, não tem mais venda, aí não dá, né, é, então, esse é o sexto item, sétimo, seja asseado, organizado, cuidadoso com, as requisições que eu tenho no Reclama Aqui, atenda a todas, dê uma solução para, para todas, tá, é, oitavo, review de consumidores ajudam, trazem essa conexão com o mundo real, com consumidores da, né, que eles conseguem, é, ver como, aspectos, né, opiniões imparciais, é, nono, tem um capricho na qualidade de fotos e descrição de produtos, isso vai trazer maior profissionalismo, maior credibilidade para o seu site, 10, utilize uma blindagem de sites, exíguo o selo, é, é, de uma empresa aí, que é, líder no, no e-commerce, na segurança da, na América Latina, tá, vamos lá, essa, essas foram as dicas, tá, queria só deixar aqui, então, um recado final, e depois tentar responder algumas perguntas, nos vemos em breve, é, espero que, dá joia aí quem que vai no e-fórum do e-commerce Brasil, na semana que vem, terça e quarta, vamos lá, beleza, o pessoal, ok, é, quem for, acho que é uma oportunidade excelente, de fazer, networking, então, conhecer pessoas de outros e-commerce, trocar ideias, fazer benchmarking, é, eu, então, eu vou, eu, pessoal, ou procura na internet, né, Fórum do e-commerce Brasil, tá lá no site, ou, agora na próxima slide, eu vou deixar alguns contatos, se quiserem, é, conversar, bater papo, a gente combina lá de se encontrar no stand, o site do nada vai estar com o stand, tá, é, e aí vamos ter, vamos ter palestras de, por exemplo, Ricardo Boechat, é, Ricardo Nunes, que é lá o empreendedor da Ricada Eletro, do grupo Máquina de Vendas, Washington Oliveto, então, fora essas palestras, tem mais de, se não me engano, 80 fornecedores dos, mais qualificados de e-commerce da América Latina, e, realmente, é o maior evento do e-commerce brasileiro e latino-americano, no ano, e quem não fornece, só em 2016, né, então, é, acho que é uma oportunidade excelente, tá lá no site, é, e aí a gente pode se encontrar no stand, bater papo, apresento outros players que podem ajudar vocês, tá, aqui no final, então, eu tô deixando os meus contatos, então, quem quiser aí entrar em contato, é, por, pelo e-mail, pelo, pelo, pelo Skype, LinkedIn, aquele telefone, eu não sei se é o atualizado, preciso verificar aqui, deixa eu só ver, rapidinho, fiquem à vontade, pra, pra gente bater papo, pra gente trocar ideia mais sobre esses assuntos, como trazer mais credibilidade, pro, pro site de vocês, ó, o telefone tá errado, tá, pessoal, o telefone certo é, 3454, o começo tá certo, 3276, tá, em vez de 7326, vou até colocar no campo aqui, é, do, do chat, pra que vocês tenham, quem quiser entrar em contato, pra, mas, a forma mais fácil, na verdade agora, vai ser realmente o, o e-mail, ou, o, o Skype, o LinkedIn, tá, tô totalmente à disposição, pra gente detalhar esses assuntos, é, verificar qual que é o melhor escopo de, de, de segurança pra vocês, é, e aumentar a credibilidade do site de, de vocês, tá, aumentando então a conversão, deixa eu ver aqui, pessoal, desculpa, caí de novo aqui, né, caí na, na última hora, deixa eu ver aqui, eu vou tentar, eu não vou conseguir pegar, o, as perguntas do pessoal colocou no chat, é, se quiserem, coloquem agora, que aí eu vou tentando responder, eu vou abrir, aquele campo de perguntas, que o pessoal colocou, tá, é, vamos lá, vai ter gravação do webinar, vai, é, se não me engano vai, Maria Clara tá, me confirmou que vai ter, e aí a gente vai, disponibilizar, se não me engano, no YouTube, algum canal lá do site blindado, isso vai, vai estar disponível, é, bom, aí tinha mais perguntas no chat, sobre esse set, tem vários sites que não tem certificado, e, e não aparece aquele aviso de site não seguro, esclareço um pouco mais sobre isso, pô, bom, é, é, o seguinte, então, na verdade, o, o site que tem, que tem o, o e-commerce, por exemplo, que tem, SSL, vai estar disponível ali, ou, é, existe também, o, uma alternativa, né, pra quem usa, servidor dedicado, que seria um, um computador, né, que hospeda o seu site, hospeda vários sites, é, e aí algumas plataformas menores, utilizam isso, esses servidores dedicados, eles têm também um, um certificado, mas é o mesmo pra várias lojas, e aí isso, do ponto de vista de segurança, não é, não é tão bom, então, é, aí obviamente, aí acontece, às vezes, então, o site tem um servidor dedicado, compartilhado, desculpa, e um SSL compartilhado entre os visitantes, e aí o, o, o site continua tendo o certificado, não é o mais indicado, mas tem, é, pessoal, acho que é isso, não apareceram mais perguntas, é, vou indo, deixei aqui os meus contatos, espero que vocês, é, tenham gostado, queria pedir pra vocês, então, deixarem o feedback de vocês, tá, é, tem ali, é, dar feedback, e, e aí eu tô à disposição pra gente bater mais papo, e quem puder, vai, vai no Fórum do e-commerce, que vai ser muito bom, tá bom, um abraço, pessoal, valeu. E aí, tchau, 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 Obrigado.